Ehip t Yeshua Sem todos os vídeos Olá pessoal aqui aqui. PedroGamer e 여is ben vindo a mais um FANTASTICO VIDEO GTS 5 MODE CAMPAÑA Have already killed a like Let's go NELLETRE LITTLE Primeiro vamos a ler uns estranhos e doidos Vamos que leve copyright para alguma música a corailha E eu quero ver nós Seu grupo está bem jogado Como é que é que o senhor esteja? A ação Brother, nós estávamos ao local Como está tudo lá, velho antigo? Vivendo em este estudo em只有 um dos garra e todas as mulheres Que te sustentas! Eles te mataram. Com alegria ou com bruxos. Eles te mataram de qualquer forma que você possa. É por isso que você tem que ter um recorde. Você... Fica! Fica da minha cara! Eles te mataram. Com alegria ou com bruxos. Eles te mataram de qualquer forma que você possa. É por isso que você tem que ter um recorde. Você tem que ser armado. Todo homem mal tem que ser armado. Todo homem mal tem que ser armado. É a única coisa que garantirá sua segurança. Que linhas eu não imagino. Vamos ver o que interessa. Vamos ali ao espelho de dois. O que você está? Nada. O que você está presente, Cletus? Um... 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 Um que? Um pão? Eu apenas me enfriquei. Minas, atentas, apontas, pão... Fermon. Ah! Então você foi você! É a temporada para isso. Não vou me dar uma malagem sobre não a semana. Ah, bom, hein? Não deixe as reguladoras recebrem você. É isso que eu estou dizendo... Ei, você quer ir para o seu amigo? Você vai ser um amigo real? Por que não? Ok então, eu vou aqui com você. Eu tenho apenas um pouco. Vamos correr um pouco, amigo! Mais chances de chegar em um carro de carro. O que é isso? Eu vou pegar um carro de carro. Eu vou pegar um carro de carro. Eu vou pegar um carro para você, senhora Gilberto. Ok, mais uma vez para o carro. Vamos lá. Não é como eles estão correndo de você. Dumbass. Isso faz você sentir vivo, não é? Você está colocando ele para o homem. Ou colocando ele para o Bill Henderson, na Avenida Island. Oh! Eu não te disse que isso deveria ser mais divertido que uma barra de carro? Você é um dia mais clássico, Cletus. Sem desculpas disso. Agora, nos levante para aquele motel abandonado. Eu tenho uma ideia ainda melhor. Eu queria somente Ah, eu vou pegar a bagunha ainda melhor. Qual é isso? E a nova barra de carro? Em Brewsterinha, certamente. Em Brewsterinha das Portira, assistir ao mesmo tempo. Você vai conhecer? Não vou ver a beleza, conduz como um sonho. Você tem muito tempo em suas mãos. Não, isso é só um pouco de loucura. Eu estive mais ocupado do que o diabo com o real hunting. O dinheiro e o carne orgânico esses dias, você não acreditaria. Esses hipsters vão te dar o último pedaço de seus pais para isso. Ele tem, então eu não posso nem manter a demanda mais. Toda essa cria-te-local, pequena-bata-farm-to-table Você sabe? Eu posso usar mais um par de mãos, se eu puder te levar com essa arma. É, vai fácil, Onar. É todo o caminho até Algonquin Boulevard. Eu acho que nós vamos conduz. Aqui nós estamos. Eu acho que você nunca tirou os pneus em um carro antes? Oh, você estaria surpreendido. Bem, vamos ver o que você tem aí. Você não vai gravar nada, Cletus? Não, eu faço isso todo o tempo. E eu quero ver como você lidar com o objetivo de movimentar. Isso é perfeito, aqui. Pegue um carro e pegue um carro. Um bom pescoço e divertido. O que você está fazendo? Eu disse algo? Eu posso ir em direção de uma sniper. Eu posso ir em direção de algum lugar. Eu posso ir em direção de algum lugar. O que eu tenho que fazer é o chapéu que eu tenho que ter feito é a sniper. Volvido Trevor. Você não está se corrigindo isso, não? Eu deveria começar a chamar o couldno-coordinador. Ah, não. O que eu tenho que fazer é a palhaça. O que é isso? Não se veja em algo que você não está preparado para matar. O que? Não se veja, os pneus não se sentem nenhum dolor. Não se veja em que se veja. Trevor, você não está rushando isso, não é? Caralho, como é o que se chama o meu? Um buggy Ei, se não é uma prevenção, ainda vou extraver a banda do seu reflecto Não, não vou sair Eu não sei, mas não é a missão, eu não tenho pressa, que é... Eu fio Eu fio Eu fio Vamos lá I have proved that my organization can handle weight, and I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn, Max. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. You're a bad guy. You're a bad guy. I want to help you relax. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Who? I'm not at liberty to say... Oh, no, 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 you're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neal Brothers. The O'Neal Brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neal Brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them is going to have to be surgically removed from the skull or the other. Fuck you guys, and fuck them! You shitting me!? What the hell you��고? Now? I'm afraid! Now.... Then he's ironically The boi Essa música é toda malhada! É o que eu estou procurando! É o que eu estou procurando! É o negócio, cara! Você quer discutir isso? Nós estamos na farmácia! Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, todos nós! Comece a escrever esses nomes no tombstones! Porque eu estou no caminho para o seu trabalho e nós vamos ver quanto de um negócio de uma família que você tem quando eu estou feita! Eles são mortos, todos eles, inbredos, velho-vindos! Altamente! Altamente! Para, 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 para! É o que eu estou procurando! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu estou ao ponto estratégico da cuena! E esse cara não não corre nada? Não, não! Não, não! Oh, quantos irmãos você tem? Ah, você inbreda freaks! Eu não sei como eu... Oh, quantos irmãos? Eu não sei o resto. Como? Como você está? Como você está? Como você está? Oh 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 oh... É isso aí! Como é que tu és? Calma! Cutting her down to size. Takeover time! Shut it down right now! You assholes! I'm coming for you! You wanna see competition in the marketplace? Cut him down right now! I love this shit! Get your own fucking business! Shit, dick! Fucking get him! Fucking O'Neals! You no-tell asshole! It's over! Don't mess with me! It's over! Whoa! He's playing! It's here! It's over! It's over! It's over! Damn! No matter how long! How about a merger, you prick? I'm coming! 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 Oh, how many brothers you got? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Me desculpe se não é ele Eu estou todo espalhado Agora estou espalhado Agora estou espalhado Eu estou espalhado Então faz aumento Já dá para o outro Estás a perceber? Acabou de matar Estou a rebentar a seme ele todos I'm going to kill you Get back, get back Take over time You are a piece of shit Dammit, I'm out Ah, eu provavelmente não sei. O que você quer ver competição no mercado? O que é um desfile, você preto? Descubra-me agora, agora! É terminado! F***, pegá-lo! Não se esqueça de ficar aqui! Não deixe ele na casa! Não parece uma operação maior para mim. Ele vai matar todos nós! Mãe o f... Mãe o tempo! Eu não acho que você vai ter feito tão rápido! Jesus, você está... Mãe o f... 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 Seja o f... Mãe o f... Seja o f... Mãe o f... Maranhosa! Mãe o f... F o f... ги ou SWIRwnm... Você vai morrer E aí Ele está indo para o baixa Você não conseguiu o labo Ele saiu de fora do labo O diabo está na casa, garoto Não deixe ele aqui Ah Agora ele está aqui A Coupa ainda Oh, c***** Ele está aqui! Não se vire mais perto, ok? Você ganha! Você pode ter o contrato! Nós não temos a ambição, cara! Nós fomos errado, ok? Fomos um bom pedaço! Isso é... Como... Gas em um lab de metas! Oh, você vai cair, você idiota! Uh, espetáculo! Que energia! Boa! Ah, já sei! Tem que esvaziar esta nada de óleo Ok, já percebi! Ai, faltava ali um cadinho E tem que quitar tudo Oh, eu não posso deixar as ruas Vai arder toda, filha da puta! Vai arder toda! Vamos! 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 E aí Vou arder Eu vou arder todo! Lá que fôs em todas! Vai pegar fogo! Olha o que há de! Olha o um teirito! Abre, você desrespeitoso! Ah não Vamos então Afaste-se da zona Vamos afastar aqui nesta moto 4 Do aço Ainda tenho que me afastar mais Vamos afastar Muito bem Vamos fazer aqui nesta moto um save Um save Pode ser aqui Pronto está feito Fizemos um save E agora Pessoal tenho aqui uma dúvida Será que nós conseguimos ir Para o Sound com o Trevor Vamos tentar ir Aqui Vamos lá Porque não temos metade do mapa Ou seja Ou não temos metade do mapa acho que me deve dar Mas vamos experimentar E quando estiver perto do Michael Torno a gravar ok Fui Pois é pessoal estamos aqui Nós estamos aqui no Ana E estamos aqui Vamos olhar aqui já se vê a cidade Vamos ver Tão 1 Tão 2 Tão難o Vamos lá vamos lá vamos lá Este carro vai ser parqueado fora da sua casa. Ui não era para aqui que eu queria. Pronto pessoal agora vamos tentar encontrar a casa de Michael. Que é o... Não sei de onde é que é para ali. Ou seja está aqui a igreja é a casa de Michael. Não, 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 não. Mostra se tem aqui alguém Eu não tenho mesmo ninguém Quem está a roubar o carro a ver? Eu não tenho nada Parece que não faz nada Vou terminar o vídeo por aqui Vou terminar mesmo por aqui Mete o vosso likezinho, subscrevam-se e fui!